Eu quero dar uma pausa para poder a gente falar sobre uma coisa, uma surpresa que eu quero fazer. A gente vai voltar nesse assunto, eu quero voltar nesse assunto, inclusive falar novamente sobre o doutor Alexandre, sobre a doutora Fátima, né? Dar os parabéns de novo, a gente vai engrenar nesse assunto de novo. Mas eu vou pedir para o meu editor fechar a tela rapidinho que eu vou mostrar uma surpresa para vocês. Fica de olho aí, uma coisa bacana. Pera aí, não sai daí, hein? Eu já vou chamar vocês de volta, segura esse assunto, hein? Pera aí. Eu vou falar para vocês agora de um curso, né? Que eu estou lançando. E o que acontece, gente? Qual é o legal desse curso? Bota na minha tela, editor. Nesse curso vai ter o quê? Coisas importantes como prevenção de doenças, né? Passa os lives aí para a gente poder ver. Quando você entrar no meu curso, você vai dar de cara assim com uma apresentação minha, que eu vou falar mais ou menos quem eu sou. Inclusive tem um vídeo onde eu vou falar sobre toda a minha trajetória, né? Que não é pequena, como é que eu cheguei a ser uma especialista em animais. Nesse curso eu vou falar para vocês como vocês prevenirem doenças, identificar sintomas, causa, tratamento. Principalmente aqueles tratamentos que não dão certo, né? Que muitas vezes a gente faz e não dá certo em casa, que é muito importante também. Isso por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue identificar pequenas coisas, pequenas coisas corriqueiras que a gente resolveria em casa, né? E não precisa levar para o veterinário toda hora, porque também não tem grana que resista para isso, tá? Mas também no curso a gente vai mostrar quando você realmente vai precisar da ajuda de um profissional veterinário e não tem jeito. Para quem é esse curso, gente? Se você aí sempre quis se desenvolver nessa área, vamos supor, você queria fazer um auxiliar veterinário, né? Ou você, simplesmente para você cuidar dos seus bichinhos em casa, bichinhos na rua, você tem pouco tempo aí para poder estudar e praticar, não gosta de conteúdo descansativo. Gente, as aulas são aulas online, são aulas muito explicativas. Mas até para uma criança de 5 anos entende o que eu estou querendo dizer ali. Então não tem história, você vai conseguir entender todo o conteúdo, tá? Se você disser para mim assim, ah, não, eu não acredito, Michelle, que eu tenho o dom. Como está aí nesse próximo quadradinho, dizendo assim, você acredita que não tem, não nasceu com esse dom? Não fica com isso na cabeça, porque eu também achava isso. E se eu conseguir, você também consegue, tá? Qualquer um consegue. Se eu botar uma criança de 5 anos do seu lado para assistir esse curso, você vai conseguir, tá bom? É totalmente para pessoas iniciantes, tá? Você pode fazer o seu próprio horário com relação ao curso, você estuda de onde você quiser, tá? E os passo a passo são realmente passo a passo que funcionam, tá bom? E super fácil de entender o conteúdo, gente. Então não tem dificuldade, tá bom? Assim que você acessa esse curso, você vai pagar e vai ter o acesso imediato. A gente vai enviar logo o e-mail para você. E você vai ter o link para você poder entrar, tá? E você vai acessar de onde você estiver. É muito fácil, nem precisa de tutorial para você entrar, porque é uma coisa muito tranquila. Você vai se familiarizar muito rápido, tá? Você pode acessar de qualquer dispositivo. E eu estou te garantindo que esse curso vai trazer para você tudo o que você quer, tá? O tratamento para várias doenças, sintomas. Você vai aprender a identificar com segurança e tratar tudo em casa. É muita coisa, gente. Eu não posso dar spoiler aqui, senão vão cortar meu pescoço, mas é uma coisa maravilhosa. Para você ter uma ideia de como é, eu estou te garantindo isso, a garantia do curso de que você vai gostar é de sete dias. Você vai acessar o curso, você vai comprar o curso e vai ficar aí sete dias navegando aí de graça, tá bom? Se você achar que o curso faz sentido para você, você vai continuar. E você continua pagando e aí você continua estudando. Para você ter uma ideia, se você em sete dias achar que não faz sentido esse curso para você, a empresa te devolve todo o dinheiro, né? E você não vai investir mais nada aí se você achou que não faz sentido. Mas eu duvido que não faça sentido para você. Nós temos uma equipe que fica online 24 horas, então você acessou a página, teve alguma dúvida, qualquer coisa, a equipe está lá do WhatsApp para te dar um suporte com relação a dúvidas do curso, com relação a dúvidas do conteúdo, qualquer coisa. A gente vai estar sempre aí dando um suporte para você. E adquirindo esse curso, você vai ter direito ao certificado de conclusão, suporte às dúvidas, a garantia de sete dias que a gente já falou agora, né? Vai aprender tudo na prática, de uma forma muito simples, com uma didática perfeita que você vai entender. Não tem como você não entender, gente. E são doenças sérias que você consegue tratar em casa que você nunca imaginou que conseguiria, tá? Vai acessar de qualquer lugar. Tem três bônus no final. Aliás, é bônus que você vai ficar assim de queixo caído, três cegueiros de maravilhados que eu vou revelar para você, tá bom? E o material de apoio. Então, não tem como você dizer para mim que, ah, não consigo, eu não vou conseguir porque, ah, eu não tenho dom. Tenho dom, sim, você vai conseguir, porque é uma coisa muito simples. Inclusive, eu não indico só para iniciantes, não, tá? Eu disse iniciante porque a pessoa, quando ela é iniciante, ela não tem muita noção, né? Volto com meus convidados aqui para a gente falar junto. Eu estava falando justamente, gente, esse curso, ele não é só para iniciantes, ele é para as pessoas que realmente não têm como ficar levando veterinário toda hora. Porém, o curso também vai ensinar quando chegou a hora de levar no veterinário, quando é algo que realmente precisa levar e você não tem como resolver em casa. Agora, também é muito bacana para as pessoas que ainda estão se encontrando, né? Que ainda estão tentando, pensando em fazer uma medicina veterinária, elas não têm certeza ainda, também é legal acessar esse curso para elas verem, né? Ai, que coisa linda! Meu Deus do céu! Já pulou, agora é a boa. Tchau, tchau!